Foi condenado a 14 anos e 3 meses de reclusão um homem que tentou matar a companheira com golpes de facão no Vale do Rio Doce. O caso foi registrado na cidade de Santa Maria do Suassuí. É, o Miguel Bras está chegando aqui. Miguel, eu gosto sempre que você... Você vai contar do veredito, mas faz favor de relembrar o caso também, Miguel. Por favor, meu amigo. Com certeza, Nico. Além disso, também o homem foi condenado a pagar uma indenização por danos morais à vítima. Ele já saiu do plenário do júri, já preso, por consequência da prisão imediata. No entanto, Nico, a gente vai relembrar este caso foi o seguinte. Em fevereiro de 2021, a polícia militar foi chamada para registrar a ocorrência de tentativa de feminicídio em Santa Maria do Suassuí. A situação só não foi pior porque um vizinho interveio nas agressões e conseguiu aí tomar o facão da mão do homem. Mas mesmo assim, a mulher sofreu vários ferimentos profundos. Com base nas teses apresentadas pelo Ministério Público, o conselho de sentença do júri considerou que foi um crime por motivo fútil, não utilizando aí meio cruel, que impossibilitou a defesa da vítima. E o motivo para essa tentativa de feminicídio? Conforme a denúncia do Ministério Público, é porque os amigos do homem não gostavam da mulher. Esta foi a motivação da tentativa de feminicídio. No entanto, a condenação foi realizada no fim da semana passada e o homem condenado a 14 anos e 3 meses de prisão. Nico? Está aí o veredito, 14 anos. Está aí. Está aí o veredito, né? A decisão. A gente fica triste, né, Miguel, de tanto que a gente relata essas questões relacionadas a crimes contra a mulher. Mas esse tipo de condenação traz um alento e uma mensagem aí para aqueles que se arvoram contra as mulheres, né? Para ver que tem, pelo menos em algumas comarcas, as coisas não funcionam como na regra geral, não. Obrigado, viu, Miguel? Tchau. Tchau. Tchau.